O dia 10 de maio de 2018 e o dia 17 de maio de 2018 é momento marcante e histórico para a comunicação em Assis Chateaubriano. Inaugura uma franquia da Rede Massa que vem no lugar da antiga Rádio AM Jornal de Assis Chateaubriano. Um dia histórico com muita alegria. Escolhemos Assis por Assis estar em ascensão. Muitos investimentos sendo feitos em Assis Chateaubriano. E casou como a Rádio Jornal migrou e a gente teve a oportunidade de comprar essa rádio e teve a oportunidade também de transformar ela em Rede Massa. Que era um sonho para mim ter uma Rádio Massa, já sou dono de rádio da Rede Costa Oeste e hoje realizo um sonho. A rádio é uma rádio que toca muita música, fala pouco, a Rádio Massa não traz notícia ruim. O noticiário é só das 7 às 8 da manhã e é música, prêmios e vamos fazer um show por mês aqui na região com a Rede Massa. Daqui 45 dias nós vamos fazer um grande evento aqui em Assis junto com o hospital. A renda será revertida toda para o hospital e assim vamos fazer eventos em toda a região, um por mês. A rádio vem para somar com a comunidade. A vinda da Rádio FM Massa para Assis Chitobriano representa a pujança do nosso município, demonstrando que realmente Assis Chitobriano está em pleno crescimento. A Rede Massa vem para somar aos órgãos de imprensa que nós já temos, jornal, rádio, enfim, tudo aquilo que faz parte da comunicação. E pelo poderio, o nome que a Rede Massa tem vem somar ainda muito mais. E temos a certeza que a divulgação séria, honesta, concreta, que será feita através dessa imprensa falada, vem também auxiliar o desenvolvimento e colaborar com os demais órgãos de imprensa que tem na nossa cidade e na região. Toda a nossa região tem a felicidade de ter líderes sempre buscando o melhor, procurando representar esses nossos municípios. Eu vejo hoje a participação de um número expressivo de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, muitos integrantes da nossa comunidade, lideranças, parabenizar esses empreendedores que estão investindo nesse meio de comunicação, gerando emprego, levando notícia e informação para quem vai estar em casa ouvindo, sintonizado no radinho ou na internet. Quando nós temos um desenvolvimento, igual nós estamos tendo em Assis-Chateaubriand, quando você já tem uma imprensa que é exemplo em Assis-Chateaubriand, que são vocês da rádio que nós temos aqui, que são o jornal regional, que leva as informações, as redes, principalmente de FM, também vêm para Assis-Chateaubriand. E a rede massa já é sucesso em todo o Brasil. E agora em Assis-Chateaubriand, como eu disse, para nós uma alegria muito grande e eu tenho certeza que vai ser uma das mais ouvidas. Eu gostaria de parabenizar efetivamente Assis-Chateaubriand e toda a região por esse investimento, porque comunicação é um investimento no cidadão, nas pessoas, para poder curtir uma boa música, uma boa informação, na presença do deputado Ratinho Júnior e que teve e expandiu para esse Paraná todo a rede massa e vem contemplar Assis-Chateaubriand e toda a região com esse investimento aqui no município. Para nós é um motivo de muito orgulho, é uma alegria imensa poder estar lançando a Massa FM aqui em Assis-Chateaubriand e toda a região oeste do Paraná, que é uma região muito próspera. Assis é uma cidade que vem crescendo, as estatísticas dizem que nos próximos 10 anos possivelmente vai ser a sociedade do Paraná que mais vai crescer, então ela já tem uma importância nos dias de hoje e tem um comércio forte e possivelmente no futuro será ainda muito mais forte. Então poder estar aqui trazendo a Massa FM, que é uma rede de rádio que hoje já está no estado de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, é uma empresa paranaense exportando a nossa cultura, nosso jeito de ser, para nós é uma alegria poder estar aqui, é um motivo de imensa honra poder estar em Assis-Chateaubriand. É a rádio mais bonita das 18 rádios, né? Você vê, você passa na praça ali, você vê coisa mais linda, né? É um cartão de visita, né? Hoje a gente pode falar com orgulho, ó, se quando você for assistir a Chateaubriand, passa lá na Massa FM que você vai ver, é uma rádio linda, você passa na frente, você vê o locutor dentro, você passa ali no outro lado, você vê a recepcionista, você vê todo mundo trabalhando, é uma rádio aberta ao povo, né? É uma transição, né, da Rádio Jornal para a Rede Massa, que seja bem-vinda a Assis-Chateaubriand, e que nós possamos ser parceiros dessa rádio, é, continuar sendo parceiro da rádio, é, antes, Rádio Jornal, agora, Rede Massa FM, e parabenizar pelos empreendedores que estão acreditando em Assis-Chateaubriand, e investindo em Assis-Chateaubriand. Quero agradecer imensamente todos os colaboradores, os ex-diretores, proprietários, né, que estiveram junto comigo, com o meu saudoso pai, lá na Rádio Jornal, mas agora a rádio avança com essa nova roupagem, virando Massa FM, e eu tenho certeza absoluta que a Assis ganhará muito com isso, eventos na nossa cidade, fomentando o nosso comércio, né, uma rádio que dá orgulho para a nossa cidade e para o estado do Paraná. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti